Se você acha que a Disney nunca plagiou um filme, você vai ficar de queixo caído. Kimba, o Leão Branco Você sabia que o Rei Leão é acusado de plagiar a animação japonesa? Pois é, em 1994, o Rei Leão chegava às telas do cinema como o primeiro filme de animação original da Disney. É porque os anteriores eram adaptações de contos de fadas e da literatura. Mas o que ninguém esperava é que o plagio fosse tão descarado. 30 anos antes de o Rei Leão estrear, precisamente em 1966, foi lançado o anime Kimba, o Leão Branco, que já era uma adaptação de um mangá dos anos 50, chamado O Imperador da Selva. E isso não ficou desconhecido. Todo mundo sabe do plagio, mas as pessoas não comentam. Até os Simpsons já alfinetaram. Confere essa cena. Vamos agora às cinco provas que o Rei Leão é um plágio. Número 1. Scar vs. Klaue. Os dois vilões têm uma cabeleira preta e uma cicatriz no olho esquerdo. Um pouco demais, não é mesmo? 2. Temos um Zazu, que é um papagaio. 3. Temos um Rafiki, um babuíno sábio. E claro, confiram as cenas mais descaradas de um plágio do Rei Leão. 2. Temos um Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal